O Gama vira o jogo, Rodrigão é empurrado na área, ele bate o pênalti, coloca o time de Brasília na frente. No empate... ...acordar a sua turma, foi o que Rodrigão fez. A torcida agradeceu e no segundo tempo o Gama voltou... A volta do lateral direito Paulo Henrique e um gramado com um tratamento especial. Os destaques de Gama e Guarano Bezerrão. Para embalar a festa, um gol de Rodrigão logo aos 11 minutos do primeiro tempo. Cinco minutos depois, a defesa vai... ...saiu aos 45 minutos. O alívio foi geral. O time foi bem hoje, lutou bastante, criou bastante oportunidade de gol, mas tipo, pecou nas finalizações. Mas foi bom, por causa dos três pontos, o gol saiu no final, o importante é isso. Rodrigão fecha o placar. Gama 7, Sobradinho 0. Ele aproveita bem o lançamento pela direita e de cabeça faz bandeirante 1 a 0. No segundo tempo, um lance bem parecido dá um empate ao Vila. Cruzamento pela direita e de cabeça, Donizem acerta o canto esquerdo do goleiro. Bandeirante 1, Vila Nova 1. De novo, Rodrigão aumenta para o bandeirante. Ele recebe o passe do meio de campo, chega na frente do zagueiro e faz bandeirante 2 a 1. O último gol... ...na área e chuta fraco. O goleiro do CRB aceita e o bandeirante empata 2 a 2. O Amazonas, Rodrigão abre o placar para o bandeirante aos 4 minutos. Donizete... E brilhou a estrela do atacante Rodrigão. Ele marcou três gols ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Mariosan marca o... Rodrigão fez 1 a 0, Gama. Rodrigão também marcou o segundo. O terceiro mais uma vez dele, o Rodrigão, depois de receber um passe de Rodriguinho. O Guará diminuiu de... Os dois gols saíram no segundo tempo. Rodrigão recebe dentro da área e vira para marcar Gama 1 a 0. Luiz Fernando... Rodrigão aproveita a falha do zagueiro e faz o único gol da partida. O time de Zico só não marca mais, porque o goleiro... Vai partir o cruzamento. Iranildo levantou na área para o Jacques. Afasta de qualquer maneira a defesa. O Brasiliense ainda briga pela bola. Melhor para a defesa do Gama. Luiz Cláudio afastou esquisito. Deu mole. Se manda. Vem embora. Rodrigão... Gol! 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 Rodrigão! É festa para o Gama! Aos 46 do segundo tempo. Deu mole Luiz Cláudio. Na frente do atacante Rodrigão. Foi só partir para dentro. Tirar do goleiro e tocar no fundo da rede. Dois para o Gama. Um para o Brasiliense de virada. Noronha. Olha, o Luiz Cláudio cometeu um erro que a pessoa não pode cometer. Se enganou com o quique da bola. Ela pegou um efeito quando ele subiu para cabecear. Cabeceou mal. Sem equilíbrio. E ela acabou surdando para o atacante que marcou livre. E o Gama é campeão com justiça pelo que jogou no segundo tempo. Ele é o jogador de meio campo, mas defensivo. É volante o Kabila, número 15, terceira alteração. E o Gama chega. Caiu para fazer a defesa Ney. O bom corte. O Deda. Vamos chegar a 45. O Gama vai conquistando o pentacampeonato. E chega bem para tentar o segundo gol. Partiu o chute. Vamos ver aqui o Rodrigão que fez o último gol do jogo. Um gol que entra para a história, Rodrigão. Com certeza. Muito importante para a nossa equipe. Porque ninguém acreditava no título. Mas nós sabíamos que dava e nós conseguimos. Parabéns, Rodrigão. Quero para campeão. Para a televisão brasileira, Marcio Santos está aqui. Marcio Santos, o que você destacou nessa vitória do Gama, nesse pentacampeonato? Olha, nós tivemos muitas dificuldades, principalmente para classificar para a final. O Paulo Henrique levantou lá para o Rodrigão. O Ronaldão chegou empurrando. Falta do Ronaldão. Daqui a pouco, quero saber do Zenon o seguinte. O Gama está tomando a iniciativa do jogo. Não teria que ser diferente? Vamos ouvir o Zenon daqui a pouco. Veja que a bola fica mais lá no campo de ataque do Gama. O goleiro do Gama não tocou na bola ainda. Olha o Paulo Henrique. Meteu para a área. Perigo para fora. Perigo do Gama. E isso não caracteriza impedimento. Olha o Paulo Henrique. O Ronaldão estava brigando lá e acabou fazendo a falta. Abriu os braços, reclamou com o árbitro da Bahia. Mas você está vendo aí o lance. Ele puxou o Rodrigão pelo ombro. Gabila. Rodrigão. Paulo Henrique lá pela direita, pé esquerdo. Tem interesse na contratação deste jogador. E o Gama, além do Márcio Santos e do Ronaldo, que já foram contratados, também tem interesse no Juninho Pernambucano. recebendo aí o Rodrigão. Está chegando. E o que foi? O que foi? E o que foi? A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto